Oh, modão! Yes, mais um do Celestão do Carinha! Wanderson de Fugaçóis, o moral de Andaraí, vai! Eu ia te amar do mesmo jeito, falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior, acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor, pisoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Amor, daria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte, sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo e você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você E sobre o amor só tenho a coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer com você E sobre o amor só tenho a coisa a dizer com você Oh vida E sobre o amor só tenho a coisa a dizer com você E sobre o amor só tenho a coisa a dizer com você E sobre o amor só tenho a coisa a dizer com você E sobre o amor só tenho a coisa a dizer com você E sobre o amor só tenho a coisa a dizer com você E sobre o amor só tenho a coisa a dizer com você E sobre o amor só tenho a coisa a dizer com você E sobre o amor só tenho a coisa a dizer com você E sobre o amor só tenho a coisa a dizer com você E sobre o amor só tenho a coisa E sobre o amor só tenho a coisa a dizer com você E sobre o amor só tenho a coisa a dizer com você Um anjo desses na gaiola, que idiota Ela tava na sua vacilão, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar, ela por aí Me vir pra voar, tão linda Não vale surtar, aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando me perguntarem de você E eu ter que responder assim, ó Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta, sou estrela atual, idiota Não tem volta, sou estrela atual, idiota Ô vida, se você não for insofrível Coloca o capacete que essa aqui é pra quem é forte Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor O melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas são Vou te prender, mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi você de outro Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor O melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas são Vou te prender, mas são Não tá me fazendo bem O erro não tá em você Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir A zoa! A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri quando te perdi Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar pra mim A lua com certeza está de prova Das noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri quando te perdi Rua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Rua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar pra mim E essa aqui é a Sucesso, Nath, Suntari, Léo, Santana Sabia que essa saudade de você Oh, 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 oh Quanto mais eu bebo pra tentar te esquecer Mais eu penso em nós E todo som que o DJ toca É um gatilho, eu atiro na hora Saudade não aguenta, bebê Que já quer ligar pra você Dói, a porra da saudade dói Dói, eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói, a porra da saudade dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz E todo som que o DJ toca É um gatilho, eu atiro na hora Dói, a porra da saudade dói Dói, eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói, a porra da saudade dói Dói, a porra da saudade dói Dói, eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Essa é a celeste do Ferinha Pra tocar no seu coração Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Pra somar Pra somar Como um mais um É dois É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Você não quis me atender Você não quis me atender Você não quis me atender Eu só queria te falar Eu não quis me atender Você não quis me atender Eu não quis me atender Que se você quiser voltar pra somar como um mais um, é dois Quero uma máquina do tempo, relembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Vem depressa por favor Você curando esse amor Você tem a receita, a fórmula secreta Pra colocar no ritmo meu coração Não existe um remédio, o amor é um mistério Pra medicina é um caso sem solução Não consigo sentir minhas palpitações Por favor, você curando esse amor Desculta esse chamado e te quero Volta, não vê que estou sofrendo É muito dura esta prova Tá morrendo o coração aqui, sem você ele não vai resistir Está morrendo o coração aqui, sem você ele não vai resistir Você tem a receita, a fórmula secreta Pra colocar no ritmo meu coração Não existe um remédio, o amor é um mistério Pra medicina é um remédio, o amor é um mistério Pra medicina é um caso sem solução Vem aqui, sem você ele não vai resistir Vem aqui rápido, vem aqui rápido É uma chamada de emergência, baby Vem aqui rápido, vem aqui rápido Vem depressa por favor Você curando esse amor Se faça esse chamado e te quero Volta, não vê que estou sofrendo É muito dura esta prova Está morrendo o coração aqui, sem você ele não vai resistir Está morrendo o coração aqui, sem você ele não vai resistir Que rápido, que rápido Uma chamada de emergência, baby Que rápido, que rápido E a forroça virtual Há um abraço pra você No volume 4 Amanheceu, cansei de se esperar aqui Adormeci, sonhei com você junto a mim Que ilusão Que ilusão Eu acordei, não dormi mais E fiquei rolando em minha cama Estou pensando em você Aonde você está, volta pra mim Aonde você está, volta pra mim Chico Puzzi, teclado Botando o coração Ciboramento na guitarra Amanheceu, cansei de se esperar aqui Adormeci, sonhei com você junto a mim Que ilusão Eu acordei, não dormi mais Eu acordei, não dormi mais E fiquei rolando em minha cama Só pensando em você Aonde você está, volta pra mim 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 Eita porrazão E a porrazão, e a porrazão virtual Obre o passo pra você Aonde você está, volta pra mim 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.